Opa! Galera, estamos aqui no meio da pedra do baú, tem mais uns metros aí para a gente subir, mas até aqui o pessoal está conseguindo vir, está com coragem, entendeu? Está bem legal o passeio. Só para vocês entenderem um pouquinho, nós dividimos todo mundo que tem interesse em fazer o passeio por grupos. Então, a gente coloca todo o equipamento de segurança, dividimos em média de 5 a 6 pessoas com um líder puxando. Vale a pena, o passeio é com super segurança. Isso aqui, ó, pedra do baú, gigante. Logo mais a gente vai procurar no Google e dar os dados para vocês. O que você está achando da vista? É bonito. Como é seu nome? Arthur. O Arthur está achando a vista sensacional. Nenhuma nuvem no céu. Olha, galera, adorando. Tchau, gente. Estamos chegando. Um beijo para vocês. E se você estava curioso para saber como é aqui em cima da pedra do baú, vem comigo, que é... Que é tipo assim, essa vista sensacional. Estamos aqui em cima da pedra do baú, deslumbrando dessa vista. O que vocês acharam dessa cipida de hoje? Da fiadora. Mas foi bem legal. Bem lindo. E qual que é a sensação que vocês estão tendo aqui em cima, assim? Ai, é muito bom esse ventinho, ver tudo pequenininho lá embaixo. É o máximo. Mais. Vocês já vieram para cá sem ser com o NR? Ah, eu já vim com o NR uma vez. Só com o NR que você veio? É, só com o NR. Ah, e você recomenda assim o pessoal que vai para o acampamento fazer esse passeio? Sim, totalmente. Pessoal, a pedra do baú está a 1.964 metros de altitude e possui 340 metros de altura. Além de ter todo esse visual maravilhoso que você está vendo, também temos no complexo a pedra do baúzinho e a Ana Chata. Ambos têm um acesso mais fácil. Bom, espero que a gente possa se ver em julho do ano que vem, que acontece esse maravilhoso passeio. Não se esqueça de curtir, seguir e compartilhar. É isso aí, beijos. Fui! Fui! De filmar que agora estou com medo! Ah, então então então! Obrigado.